Fala pessoal vamos para mais um vídeo aqui do canal, pessoal hoje eu vou estar trazendo aqui um vídeo do nosso amigo Ruizon acerca de um controlador de carga que ele comprou agora há pouco de 80 amperes bem robusto né, e eu estava conversando aqui com ele agora e ele me perguntou se eu gostaria de colocar aqui no canal, ele poderia fazer um vídeo e mostrar aqui no canal para que vocês possam ver, ele vai estar fazendo um unboxing e também mostrando esse controlador de carga por dentro, um controlador bem robusto ok pessoal, e também depois ele vai fazer um outro vídeo mostrando ele em funcionamento e mostrando lá a eficiência desse controlador ok, vamos lá ver o vídeo do Ruizon, vamos lá! Fala aí pessoal aqui é Ruizon Brutal com vocês, hoje hoje pessoal estou trazendo um vídeo compartilhado que nem todo mundo pode ter todos os equipamentos então eu estou compartilhando um equipamento que chegou para mim né, com o nosso Luciano Batista né, eu sou um colega do YouTube que ajuda muita gente e o meu intuito é esse mesmo foco de ajudar todas as pessoas que têm dificuldade e que estão aprendendo na energia solar, todo mundo sabe que é uma área difícil de você mexer tá bom? A área que se você der um mole e comprar um equipamento errado você perde dinheiro, então vamos lá galera ó, quem quiser me seguir tá bom? o meu canal vai estar na descrição desse vídeo, então você entrando no meu canal, qualquer vídeo você vai achar o link para o nosso grupo ou talvez o Luciano Batista possa colocar aí também, tá bom? vamos aí para o nosso vídeo compartilhado? Pronto, hoje temos hoje aqui esse controlador must, tá? Ele não tem o nome must, tá? Que foi comprado na China, mas é o mesmo must hoje vamos abrir aqui, hoje vamos abrir aqui, não é um vídeo longo, tá bom? para vocês, para vocês terem ideia aqui, tá bom? Vamos tirar ele aqui, só com a mão vamos olhar aqui o que vem dentro, ó, vem o manual, esse manual aqui é inglês eu já abri, né? Eu estou só mostrando para vocês aqui, vem um CD de instalação do drive e o certificado de garantia aqui é um o cabo de dados dele, né? Que você coloca no computador e coloca isso aqui na lateral, que já já eu vou mostrar para vocês para entrar em comunicação, né? com o nosso computador, para poder fazer algumas configurações internas certo? Tirar isso aqui tirar isso aqui ele não vem must, né? Mas ele é fabricado pela must eu ouvi dizer que ele é fabricado pela must o da must tem um nome aqui mas é o mesmo controlador ele é um controlador de 80A certo? Aqui está o a placa, a placa dele certo? na placa dele aqui diz o que? ele é MPPT é é o controlador de carga MPPT, né? modelo é 4880 aqui a corrente dele né? Um controlador de 80A a bateria, né? as tensões que ele suporta aqui é 12, 24, 36 e 48V aqui ele diz aqui que é o a tensão de trabalho dele, ó os que for em 12V vai de 12V a 15V em 24V vai de 24V a 30V 36V a 45V 48V até 60V certo? aqui o máximo de painel solar máximo solar voltagem que ele aguenta a voltagem do painel até 145V certo? e aqui o range o range de temperatura que ele suporta o range de trabalho dele, né? operação temperatura é de 10V a 55V é o tanto que ele trabalha aí, gente muito bom, viu? aqui tem uma vez essa ventoinha aqui em cima tá bom? aqui é a saída a porta com né? aqui é a saída USB e aqui é o bits se eu não me engano é esse bits aqui ele é esse ou é esse aqui, ó ele se comunica com o outro se eu não me engano com o outro igual a esse aqui aqui são é o botão de menu aqui é o botão de controle de navegação e aqui é pra confirmar aqui, galera ele ele abre aqui, ó pra você poder conectar os fios poder conectar painel poder conectar bateria tá? tirar dois parafusinhos na lateral e tá lá dentro, ó ele é bem robusto bem pesado, tá bom? e vou mostrar aqui pra vocês aqui a comparação dele pra um dele pra um trairão tá? aqui, ó esse aqui é um EPV de 40A e esse aqui é um de 80 ó a diferença de tamanho ó a diferença é enorme ó de frente, ó e é muito pesado tô pegando tô segurando aqui mas tô segurando botando força realmente estamos aqui agora com o aparelho aqui em nossa em nossa bancada e vamos abrir ele agora pra gente dar uma olhada como é esse monstro aqui esse monstro por dentro tá? vamos ver agora valeu Luciano bora lá mostrar mostrar pra esse pessoal aí como é como é esse controlador por dentro eu já deixei aqui meio aberto tá? não esquece pessoal não esquece se inscrever no canal viu? aqui você se inscrevendo aqui no canal você vai ver muito muito mais vídeos como esse isso aqui é vídeo que não tem lugar nenhum só tem aqui no em Luciano em Luciano Batista e lá no meu canal né no meu canal lá a mostra também abrindo ele tudo certinho isso aqui é o colega Luciano Batista que aqui é o vídeo de compartilhamento de informação de equipamentos aqui pessoal aqui é a parte de trás do display tá a parte de trás do display olha ele aqui né e aqui pessoal é o controlador por dentro aqui ó tem essa placa aqui de comunicação que é essa lateral aqui que ele se comunica com o PC se comunica com o sensor de temperatura um monte de coisa aí e isso aí é ele por dentro olha o tamanho desses dois indutores aqui indutores aqui faz parrudão parrudão e o tamanho desses desses capacitores aí olha o tamanho das crianças não tá mais grosso que meu dedo ó é porque meu dedo aqui tá mais perto aqui da câmera vai olhando de perto aqui ele é mais grosso que meu dedo muito bom olha o tamanho dos dissipadores né até tem um transformadorzinho de ferrite aqui galera eu não como eu não sou técnico e eletrônica não tá eu manjo só um pouquinho mas não é muita coisa não tá tô abrindo aqui pra mostrar aí pra galera pra quem tiver curiosidade aí pra saber como é por dentro tá bom pra os técnicos aí que nunca viu também né que quer ver tá aí ó tá bom espero ter mostrado aqui bastante detalhes aqui tá que esses equipamentos é difícil é difícil da gente da gente ter e quando tem é bom a gente compartilhar o povo saber o que é que tem dentro deles tá bom é pessoal fica aí essa demonstração do controlador de carga do nosso amigo Ruizon controlador bem robusto esse controlador de trabalho em 12, 24, 36 e 48 volt de 80 amperes pessoal muito bacana então a gente vai esperar aí nosso amigo Ruizon aí ele vai fazer a instalação dele no sistema off grid e testar colocar pra funcionar pra ver se realmente ele entrega uma boa eficiência então daqui uns dias aí nosso amigo Ruizon vai estar mandando alguns vídeos aí da eficiência dele e a gente vai estar colocando aqui no canal ok pessoal então se casam vocês gostaram até o próximo vídeo